O Val d'Otua tem uma riqueza enorme ao nível dos miradouros, do património, da gastronomia, dos vinhos e agora tem um conjunto de ofertas de turismo de natureza, começam no pedestrianismo mas continua também no birdwatching, no astroturismo e no fundo o nosso convite é que as pessoas passem um fim de semana connosco em cada um dos cinco municípios do Val d'Otua e usufruam de toda esta riqueza e o objetivo é que em cada um destes fins de semana as pessoas usufruam da identidade local, num casos são com concertos, noutros casos são workshops, noutros casos é a gastronomia, noutros casos é o vinho, o que seja, no fundo é a identidade social e cultural de cada uma destas aldeias e que nós também queremos valorizar as aldeias onde estão implementadas estas rotas para que as pessoas percebam que aquelas rotas não são apenas para prática desportiva, são também um fator de desenvolvimento social e económico de cada uma daquelas localidades e isso faz com que elas respeitem os próprios percursos, com que evitem vandalismo e com que percebam que há uma mais-valia social e económica para o território, é esse também um dos objetivos do Parque Natural Regional de Val d'Otua e com esta primeira experiência, fazer com que as pessoas futuramente, em vez de passarem lá só um fim de semana, passem uma semana ou 15 dias e então visitem mais demoradamente cada um destes municípios, porque para além do mais, estes municípios têm museus, estes municípios têm enormes quintas que estão a explorar o enoturismo, estão a explorar prova de vinhos, provas de azeite e portanto há aqui uma multiplicidade de experiências que, por exemplo, com a pandemia as pessoas descobriram, porque passaram a descobrir os valores do interior, quando antigamente iam só para o litoral e nós tivemos um grande impacto quando foi da pandemia de procura do nosso território, queremos agora continuar essa mesma procura e por isso mesmo também esta oferta é feita na época baixa. Ser um misto de experiências novas, acima de tudo, conhecer um território que está praticamente por explorar, eu acho que é essa a beleza do Tua, é que o Tua é uma terra de contrastes, como vimos no vídeo promocional, portanto tem paisagens esculpidas por vinhas, portanto mão humana, como tem a ausência da mão humana, digamos assim, e freguedo, como diz o povo, espalhado, gestas, tem paisagens de encantar, um território único e acho que é principalmente essa a experiência, é de entrada num território, mas também vai ter um fator pedagógico em Vila Flor, no dia 11, com três seminários que são dedicados a vários temas, sendo um deles a promoção do território, o outro porque os pedestes como fator de ordenamento territorial. Nós queremos dinâmica, queremos visitas, mas queremos acima de tudo quem aprecie na realidade e quem leve consigo um pouco do nosso território e também enriqueça-nos com a sua presença. Os municípios têm características diferentes e os percursos em si também têm características diferentes e é uma forma essencialmente segura de conhecer todo o território de Valdutua. Vamos ter percursos que são essencialmente ligados à parte ribeirinha, como por exemplo é o Tinhela ou o Trio das Fagas Más, mas vão caminhar em sítios com tríos mais agrestes, ou seja, vão ter ali uma variedade muito grande para acontecer o Valdutua. Tríos são acessíveis para todo tipo de pessoas e para além disso, em todos os percursos que nós orientamos, temos também sempre uma viatura de apoio para, numa situação, que a pessoa possa parar, descansar, ir um bocadinho na viatura, recuperar e a seguir continuar a desfrutar ao seu ritmo.